Olá, tudo bem pessoal aqui do Artesanato da Gica? Hoje no Dica de Minuto da Gica eu vou te ensinar como você pode economizar na tinta, principalmente na branca, que é a que a gente mais usa no artesanato. Então eu apresento pra você a tinta branca que eu uso. Eu uso essa daqui, é de um litro, a gente compra nas casas, assim, de loja que vende tinta pra parede. O diferencial que eu falo pra você prestar atenção é pra você comprar, essa daqui é a cor branca, né? Fosco, aveludado, a base de água, tá? É muito importante que seja a base de água pra não te dar alergia e também você conseguir lavar o pincel e o rolinho na água, pra não ter que usar aqueles solventes fedidos. Então fica atenta quando você vai comprar. É muito legal porque rende muito e sai muito mais barato do que você comprar essas tintas de artesanato mesmo que vende nas lojas. Mesmo que você esteja começando agora, você pode comprar um potinho desse porque a tinta branca usa muito. Então é sempre bom você já ter pra não ficar gastando à toa com as tintas mais caras nas lojas de artesanato, né? Então é essa tinta que eu recomendo pra você, que eu uso faz anos já. Eu já usei outras marcas, mas eu não gostei, é a que eu mais me adaptei e que tem bem pouco cheiro mesmo, quase não sinto, é a da Souvenir. Então é a que eu recomendo pra você passar nas suas caixinhas de MDF. Espero que você tenha gostado da dica de hoje, que esse vídeo seja muito útil pra você, pra assim você também começar a economizar nas tintas, assim como eu. Um super beijo e até o próximo vídeo. Se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreva, curta, dá um joinha ou compartilha esse vídeo se você tiver no Facebook. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho